Música Empresa fornecedora Jajan, Bapaciente e Everacruz, JTT, la fuga Jajan, sim, Bapaciente. Já foi enrona declaração, o seu deputado da bancada Fretilin, Lidia Norberto e a Terzane, quando a companhia prepara a Jajan, Bapaciente, Sira e a Centro Veracruz, for Jajan, sim, Bapaciente, Cefi Centro Saúde Internamento Veracruz, confirma que da sua diretora companhia, mas a diretora receita a informação refere, também, durante, Sira prepara a Jajan, e o critério recomendou o Ministério da Saúde, no prepara a Jajan, o horas, nebeia. O plenário, a detecada, Jajan, devemos preparar a Jajan, a companhia, sim, o paciente, com o pleno de 1, e, então, o pleno de 2, o pleno de 1,2, estamos bem, quando o forncimento, a gente tem aqui com a companhia, o pleno de 1,2,4, sempre, o pleno de 1,2,4, todos nós, nós somos nutricionistas, a gente tem aqui, e a Centro Saúde Veracruz, nós temos aqui. Hoje, o plenário, a gente tem aqui, o pleno de 1,2,3,3,4,5, a clarificar que durante o fornecimento, nós já fizemos acordo com o Ministério. Então, a preparação durante o fornecimento, nós fizemos o fornecimento. Então, às 10h30, nós fizemos o fornecimento para o fornecimento. Mas agora, nós fizemos o fornecimento às 5h30, às 6h30, mas nós fizemos o fornecimento. Nós fizemos o fornecimento às 5h30, Jesus David Gonçalves, Jemen.